Oiê! Então o vídeo de hoje é em parceria com as meninas do projeto de Vandona 25 e o tema da vez é Resenha Comparativa da 25 de Março Dessa vez, quem sugeriu o tema fui eu e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então bora lá? Bom, então antes de começar, eu tenho dois recados pra vocês O primeiro é Tem arara gritando mesmo, porque aqui em casa não tem jeito A bicharada grita, faz o que quiser aqui Então não vai ter jeito, ela vai ficar gritando mesmo porque eu ligo a câmera e ela quer participar Então ela fica falando, entendeu? O segundo recado é Eu vou mostrar o meu batom e o meu esmalte antes que eu esqueça e também vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês Então o meu esmalte é esse vermelho aqui, super bonito, meio vinho, né? Ele é da coleção Ulula, da marca esmalte 5 e a cor é a Lamour E o meu batom é esse daqui da Shines que ele é meio vermelho, meio com fundo rosa e a cor é a Sorriso Esse batom eu inclusive mostrei no vídeo de mini comprinhas da 25 de Março que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo pra vocês poderem conferir Eu vou deixar o canal das meninas aqui embaixo pra vocês conferirem o vídeo delas também assim que vocês terminaram de assistir o meu que eu tenho certeza que a resenha delas vai estar incrível porque cada uma fez resenha comparativa de um produto em específico O meu produto em específico foi corretivo e eu escolhi esses dois aqui um que é da Ruby Rose e o outro que é da marca Queen Makeup que é aquela marca de batons que eu sempre falo pra vocês achei muito legal trazer uma marca que eu sempre falo que é a Ruby Rose e outra que é uma marca de batom que resolveu criar um corretivo então achei super diferente e eu vou comparar esses dois produtos com vocês então bora lá? Bom, então eu aproximei a câmera pra vocês poderem ver melhor eu apliquei uma única camada dessa base matte da Vult que como eu mostrei no vídeo de batalha de bases entre a Vult e a Ruby Rose eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo no bloco de informações pra vocês essa base ela não cobre totalmente então eu ainda fico com olheiras e eu apliquei porque eu tenho o costume de aplicar a primeira base e depois o corretivo pra só realmente corrigir as imperfeições que faltam então eu usei esse pincel aqui pra aplicar essa base então agora eu vou aplicar de um lado do rosto esse corretivo da Ruby Rose e do outro lado eu vou aplicar esse daqui que é da Queen e vou espalhar com esse mesmo pincel agora do outro lado eu vou aplicar esse corretivo aqui da Queen e vou espalhar com o mesmo pincel da base bom, então como dá pra ver o corretivo da Queen ele dá uma cobertura um pouquinho melhor do que o da Ruby Rose tá vendo? aqui quase não dá pra ver os meus pontos roxinhos da minha olheira e ele também dá uma acumuladinha nas linhas de expressões tá vendo? mas eu achei que é menos do que o da Ruby Rose mas eu achei que o da Queen ele derrete ao longo do tempo sabe? ele fica meio melecadinho não fica aquele negócio super melequento mas ele fica melecadinho a consistência dos dois produtos é a mesma os dois são mais grossinhos são corretivos em bastão, tá vendo? eu acho que o corretivo da Queen deu uma cobertura melhor também pelo fato dele ser mais clarinho então ele acaba iluminando a região e acaba disfarçando o arrocheado apesar desse daqui esse é o mais claro da Vult que é o 07 ele é a cor 07 eu não achei que ele ilumina ele fica exatamente o meu tom de pele e esse daqui da Queen que é a cor 03 que também era a cor mais clara que eu tinha visto lá ele deu uma super iluminada ó, tá vendo? dá até uma diferença na pele e eu gostei do da Queen pelo fato dessa iluminada mas apesar disso eu achei que o da Ruby Rose ele dura mais tempo e ele não meleca tanto ao longo das horas já esse da Queen passou algumas horinhas você já sente que fica meio melecadinho assim na região então agora eu vou voltar maquiado e vou dar as minhas considerações finais desses dois corretivos pra vocês bom, então eu voltei com outra cara e o que eu achei desses corretivos é que o da Ruby Rose apesar dele ter uma cobertura um pouco menor a durabilidade dele é bem maior já o da Queen a cobertura é maior também pelo fato dele iluminar mas ele acaba melecando ao longo das horas de uso com ele bom, então eu gosto de usar esses dois juntos porque eu acho que o combo é perfeito então primeiro eu aplico esse daqui da Ruby Rose que ele tem uma durabilidade maior e depois eu aplico esse daqui da Queen bem pouquinho só pra dar uma iluminada em algumas áreas e depois eu selo com pó pra ele não ficar escorrendo então o meu corretivo da Ruby Rose é o número 7 e o meu da Queen é o número 3 são as cores mais claras que eu encontrei esse daqui eu paguei R$3,49 lá na Fifi e esse daqui foi R$2,60 também na Fifi então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho de resenha comparativa da 25 de março não deixem de se inscrever aqui embaixo de deixar o seu joinha e de me seguir em todas as redes sociais eu te espero no próximo mil beijos tchau